O povo português O povo português Gente boa e de trabalho Cantem hoje em nossa vez E vai tudo de rimbombaio Em qualquer parte do mundo Há um português por lá No coração há esperança De poder voltar para cá Para perto da família Que a chorar o deixou Por culpa de um governo Que o seu povo nunca amou No duro ele trabalha Para uma casa sustentar E gastar uma fortuna Com os filhos a estudar Para no fim os ver formados Com o cano do namão E a serem obrigados A migrar para ganhar pão Olha o povo português Gente boa e de trabalho Cantem hoje em nossa vez E vai tudo de rimbombaio O meu povo português Gente boa e de trabalho Cantem hoje em nossa vez E vai tudo de rimbombaio Tanta gente no poder A representar o povo Mas se ele não quer saber Para comer o bolo todo E culpar quem trabalha Com impostos a pagar Deves-te os dois vais para a cadeia Roubas milhões vais passear A fome caminhar A fome caminha nas ruas E a fortuna tem motorista Essa escrava imparta E me deu um mundo oportunista Quem me dera não ter bolsos Para o meu bolso não roubar Melhor mesmo é ser malandro Assim tens mais que ganhar Olha o povo português Gente boa e de trabalho Cantem hoje em nossa vez E vai tudo de rimbombaio E vai tudo de rimbombaio Olha o povo português Gente boa e de trabalho Cantem hoje em nossa vez E vai tudo de rimbombaio Olha o povo português Gente boa e de trabalho Eu tenho hoje e não se veste E vai tudo de rimbombar